Ouvir a dois virando as vagas clássicas De um bom velado, um braço, um rei turbante E o sol da liberdade vai os fogos de luz Brilhou no céu da pátria nesse estande Se eu tenho essa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó Mátria amada, o ladrado, o sol do salve Brasil, o sonho intenso, o maio livre De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu visome livre A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Meus velhos, fortes, o padre, o coroço De um trato do estelho, essa camisa Que é a morada Entre outras vilas, o Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol, a gente Pátria amada, Brasil O Brasil, a pátria amada, Brasil